Música Quem topou sair da toca foi um nome novo, vem do poder legislativo de Nantes Ormares. Senhoras e senhores, o vereador Bruno Lopes saindo da toca. Você acredita que o eleitor em 2020 vai ter que trocar os óculos para escolher o futuro prefeito? Eu estou aqui com um pré-candidato, atual vereador, Bruno Lopes, o BL. A partir de que convicção o senhor definiu por sua pré-candidatura? Veio em mim há cerca de 3, 4 anos atrás, vivemos uma inconsistência política no nosso município, ao qual entrava um prefeito, saía, depois entrava outro. E na nossa questão que eu vi, eu falei assim, rapaz, eu acho que está na hora de aparecer um nome novo em União dos Palmares. Verador, inicialmente eu gostaria de saber do senhor quais os itens, quais as preocupações que o senhor carrega na cabeça para melhorar a sua cidade, que é União dos Palmares. Ivan, a priori hoje, o principal que a gente tem que trazer para a União é emprego. A gente tem que ver uma definição para quase 50% da área de União que está parada hoje. A área total de União dos Palmares, ela hoje, cerca de 40% a 50%, encontra-se improdutiva. E isso a gente tem que ver uma questão, tem que ver uma solução para isso. O senhor é um candidato, o senhor se apresenta como um candidato jovem, o que é que o senhor propõe para a juventude? Ivan, a juventude de União, eu posso propor na questão que ela vai ter um cara que vai tentar o máximo possível trazer recurso, emprego, disponibilidade de estudo, que hoje nós temos uma parte dos jovens que quer estudar e não tem recurso, não tem um transporte para ir para Maceió gratuito. Os jovens podem acreditar que o Bruno Lopes vai fazer o máximo possível para solucionar esses problemas. Para aqueles que queiram realmente seguir um estudo, um curso técnico, se profissionalizar, ter um direcionamento na sua vida, pode ter certeza que vai encontrar um jovem que nem ele, a guerrilho para fazer tudo isso, acontecer em União dos Palmares. Por que o senhor acha que o turismo ainda pode ser a indústria sem chaminé? Porque o turismo, Ivan, é uma coisa muito grandiosa. Você fazer um trabalho de marketing expressivo, não você fazer um trabalho de marketing a nível municipal, que todos os munícipes de União dos Palmares conhecem a Serra da Barriga, mas você fazer um trabalho expressivo de marketing a nível nacional e internacional, com várias línguas, com vários atores, com várias pessoas, incentivando as pessoas vindo para a Serra da Barriga, isso você vai atrair em massa uma população em massa de turistas para vir trazer recursos para o nosso município. O senhor tem um sonho para a União? Tenho um sonho para a União. O sonho que eu tenho para a União é ver minha União feliz, ver minha União com as pessoas, os jovens, com foco, com prioridade, e sabendo que estudando, se profissionalizando, fazendo curso técnico, ele vai ter oportunidade em nosso município. E eu não vou ver mais amigos meus saindo do nosso município, que isso para mim entristece muito, que é um sonho que eu quero ver, é ver as pessoas felizes em União e sem nem sonhar de sair de União dos Palmares. O senhor tem um trabalho de assistência social muito forte na comunidade do Timbó, o senhor mandou uma ambulância, o senhor tem datas importantes de cada ano, presenteado ou ajudado às comunidades, como na Semana Santa, doa o peixe, os bares que o senhor realiza, consegue arrecadar alimentos, faz a doação e encaminha para as pessoas carentes. Por que tudo isso? Já é uma visão do seu plano político? Ivan, isso se deu pelo agradecimento que eu tive de 1.312 votos. Rapaz, 1.312 votos, você ser candidato de primeira e ter 1.312 votos, pessoas experientes chegavam, me parabenizavam, e diziam que isso era um fato histórico. Então, eu me senti na obrigação, já que o povo me acolheu, eu me senti na obrigação, na responsabilidade de tentar, de todas as maneiras, fazer o máximo possível de ajudar as pessoas. E nesse momento que eu exerci o mandato, União, me deparei com a União, com a usina fechada, com pessoas passando necessidade, com pessoas desempregadas, Então, eu vi a questão de ajudar, fazer essa ajuda social, porque as pessoas estavam precisando de necessidade naquele momento. O senhor disse, eu sou mandato fazendo parte da base política do prefeito Aleski Freitas, mas hoje o senhor faz uma campanha independente, o governo Kiu não lhe pertence mais. Por que desse rompimento? Eu não tive nenhum problema particular com o prefeito Kiu. Aliás, eu me dou com ele, é meu amigo, tenho o pessoal, 70, 80% do grupo dele, eu me dou com o grupo dele, são pessoas que eu respeito e me respeitam. Mas, a princípio, eu fui ser da bancada do prefeito Kiu para estar lá tentando ajudar, inclusive em alguns momentos, como teve a questão da feira, eu conversei com ele, eu digo, Kiu, não é assim, vamos pensar nas pessoas, vamos tentar criar um meio termo aí, essas pessoas da feira necessitam, União não tem emprego. Intervi junto com alguns amigos vereadores também, e ele cedeu para nós, teve alguns momentos importantes. Eu não fui por questão financeira, eu fui apoiar o prefeito Kiu para eu não ver o que tinha passado no mandato passado, e qual assim era um mandato que a cidade criou uma inconsistência, que uma briga interna entre vereadores e entre o executivo, e eu não queria me deparar com a minha cidade, ver minha cidade parada, e eu ser o motivo disso. Então, eu fui para a bancada do prefeito Kiu, tentei ajudá-lo da melhor maneira que eu pude fazer, não tenho nenhum problema com ele particular, mas, quando eu vi que as coisas, que as ideias minhas não estavam sendo similadas, que não estavam sendo muito levadas a sério, eu preferi seguir minha caminhada independente, passar minha ideologia para as pessoas, passar minhas ideias, meus pensamentos, minha postura, por isso que teve esse enrumpimento. O senhor recentemente foi candidato à presidência do Poder Legislativo, faltou pouco para emplacar? Não, eu não fui candidato, apareceu o meu nome como uma possível candidatura para o Poder Legislativo, alguns amigos acolheram essa ideia, outros não, e teve os acordos, teve a questão de ver quem realmente estava melhor no momento, e naquele momento estava melhor o Elvinho. A sua candidatura está viva? Está viva. Muito bem, é isso que nós queríamos ouvir. Ela passa pelo crivo do Mano, pelo aval do ex-governador Mano? O ex-governador Manoel Gomes de Barros, eu tenho um respeito, uma admiração muito grande por ele. É uma pessoa muito importante na minha vida, que direcionou muita coisa na minha vida, eu tenho hoje uma combinação muito boa com ele, e a questão disso vai ter uma combinação, vamos entrar em um determinador comum, e não me arrependo de escutar ele, é uma pessoa muito mais experiente, e com certeza a gente vai entrar em um determinador comum, uma pessoa respeitada. Eu ando com o doutor Mano, onde eu chego, se eu chego na Bahia, se eu chego em Maribonde, se eu saio com ele para comprar gado, para onde a gente vai, a gente sempre é muito recebido, uma pessoa de um crédito implacável, então é uma pessoa que me ajudou, que me incentivou e que me ensinou muito, então eu devo conversar com eles, e devemos entrar no determinador comum. O senhor já avisou a ele que é candidato? Ele já sabe que eu sou candidato, sabe, sabe. Parabéns pela entrevista, muito obrigado por ter aceito sair da toca, boa sorte nessa luta, e suas considerações finais aí. Ivan, eu queria agradecer a oportunidade desse quadro, do Saindo da Toca, eu queria abraçar de coração a todos que estão assistindo essa reportagem, quero mandar um forte abraço, quero dizer que o Bruno Lopes é uma pessoa que sempre tenta ajudar, que sempre tenta de uma maneira diferente, solucionar um problema de uma maneira com pouco recurso, mas tenta fazer grandes diferenças, grandes obras, grandes ajudas nos sociais para milhares de pessoas, e é com essa ideia, com esse posicionamento novo, com essas ideias diferentes que a gente vê em que eu vou tentar conseguir a confiança de todos. Espero que vocês tenham credibilizado, nas minhas palavras, um pouco de confiança, e podem esperar que o Bruno Lopes está aqui para sempre tratar de uma maneira positiva, sempre tratar de uma maneira recressiva a todas as situações e todos os carros que me puderem para ser disponível. Muito bem. Próximo Saindo da Toca, acredite, Aresqui de Freitas, ele confirmou, ele garante sair da Toca.